Olá, queridos, estar no ar com você, mais um programa Cabeça Pra Cima, você já sabe, né? Sempre trazendo temas interessantes e que são assim, instigantes para o nosso dia a dia, que vão nos ajudar no nosso dia a dia. O tema que vamos conversar hoje, ele é particularmente importante, especialmente para os dias atuais em que estamos vivendo. Como é você em relação a dizer não? Normalmente sai fácil, é mais difícil, é impressionante, mas mesmo sem que a gente perceba, muitas vezes nós dizemos sim, quando na verdade nós gostaríamos de dizer não. Vivemos numa sociedade onde nós nos acostumamos a dizer sim para agradar os outros e até aprendemos que dizer não é errado, é limitador, é cerceador e que o não dificulta os relacionamentos, mas nada disso caminha exatamente por aí. Dizer não é importante sim e necessário muitas e muitas vezes. No programa de hoje nós queremos conversar exatamente sobre essa questão, a importância de dizer não. Começamos com o nosso informativo. De acordo com pesquisas de comportamento, é muito comum as pessoas terem dificuldades em dizer não, em especial para as pessoas mais próximas. Dizer não nos expõe a situações das quais muitas vezes não sabemos e não estamos preparados para lidar. O não é tão importante que ele é um dos pilares do nosso psiquismo. Segundo análises psicológicas, quando dizemos não, para nós percebemos que somos limitados, incapazes de todas as ações. Diretamente ligado ao respeito, ele facilita nossas escolhas e assim criamos e aumentamos a nossa saúde mental. Para muitos especialistas, o não pode trazer mais benefícios do que o sim. Isso porque muitas das vezes em que dizemos sim, estamos tentando satisfazer a necessidade do outro. E quando dizemos não, são as nossas necessidades que estão sendo atendidas. Pois é, né? Você já viu? Tem um monte de conceito aí colocado no nosso informativo inicial que nós queremos aprofundar com os nossos especialistas aqui hoje. O que você acha? Hoje a gente diz mais não do que antigamente? Tem mais dificuldade de dizer não? Você acha importante dizer não? Vamos conversar sobre isso. Para falar sobre o tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Lucrécia Niso. Vocês já conhecem, ela é terapeuta de família e é também consteladora familiar. Obrigadíssima por estar aqui, Lucrécia. Eu que agradeço, né, Celeste? Mais uma vez. É muito gostoso, muito bom estar aqui com todos vocês. É aprendendo um pouco, né? E me doando um pouquinho, né? Vamos ver aí se a gente chega a um consenso do não e do sim, né? Para quem eu digo não e para quem eu digo sim, não é mesmo? Verdade, verdade. E no seio da família, a gente vê que hoje em dia isso é quase que uma moeda de troca, né? Essa história do não e do sim, fica mais difícil. Acho que para mim particularmente, muito importante a gente falar sobre essa história. Com certeza. No dia de hoje e no contexto da família. É, e o quanto gera, né, situações bem difíceis para o indivíduo que tem essa grande dificuldade. Verdade. Isso gera consequências gravíssimas. Verdade, verdade. Mas vamos conhecer os nossos outros convidados. Antes da gente entrar aí no debate, quero apresentar para vocês também o Bruno Carneiro, que vocês também já o conhecem. Ele é pastor, filósofo e psicanalista também, sempre com a gente aqui no Cabeça. Obrigadíssima por voltar aqui hoje. Olá, Celeste. Eu que agradeço a satisfação participar de mais esse programa, um bate-papo construtivo, podemos assim dizer, né? Verdade. Esse tema, como todos os demais temas que vocês têm selecionado, é muito interessante e creio que vai ajudar muitos telespectadores. Pois é. E você, né, Bruno, que é também pastor, também está aí numa área onde muito se questiona, né? Hoje a gente diz que as igrejas são mais permissivas, elas estão dizendo nessa linha, né? Muito mais o que os outros querem ouvir e não muito em cima da palavra. Sim. Então, aí parece que o não tem sido uma dificuldade maior nos dias de hoje, né? Mas não responde agora não, responde agora não. Eu volto já já. Quero apresentar antes a Luciana das Neves. Luciana, que é pedagoga e educadora religiosa também. Muitíssimo obrigada por estar aqui no Cabeça. Eu que agradeço, Celeste. Olá. Muito bom estar de volta depois de algum tempo que eu participei aqui já algumas vezes, mas é muito gostoso estar de volta, ainda mais nesse tema tão instigante, né? Pois é, pois é. Vamos falar aí sobre essa questão da importância do dizer não. De modo geral, vocês acham que hoje em dia a gente está com mais dificuldade de dizer não do que antigamente? Hoje o não, ele está mais difícil? Ele tem dificultado relacionamentos, por exemplo? O que vocês acham? Penso que hoje o não, ele está mais difícil de dizer porque ele está muito mais difícil de ouvir. Nós temos uma sociedade que por um bom tempo é difícil ouvir não, né? E foi um tempo que não se dizia muito não e hoje é o que a gente brinca muito no meu trabalho, né? O não a gente já tem. Vamos tentar o sim? E aí vai e eu percebo tudo isso, principalmente em criança, porque a criança ela vai tentando jogar, vai tentando para dizer, para que a gente diga o sim. E nem sempre os pais têm essa paciência de não só dizer o não, mas manter o não e explicar esse não. Então é muito mais, mas se acomoda mais o sim, que aí todo mundo fica bem, né? Mas na verdade o não é altamente pedagógico, nem sempre o não é alguma coisa ruim. Olha, eu vejo essa grande controvérsia entre o que é não e o que é sim, né? Na verdade, quando você fala não, acho que a cultura não explica bem o não, né? Porque na verdade o não não é um não, é um sim para si, né? Eu estou dizendo sim para a minha forma de querer, para o que eu quero, né? E quando o outro escuta não, né? No sentido único da palavra, eu acredito que vai reverberar numa história de vida dessa pessoa e cada situação, né? Ele vai ver de uma forma esse não. Que tamanho vai ter esse não para ele? Nós estávamos até conversando ali no intervalo e na verdade uma pessoa virou e falou que ela tem muita dificuldade de dizer não, mas também ela tem muita dificuldade de receber não. Então geralmente as pessoas que têm dificuldade de dizer não, né? Ela também tem uma dificuldade imensa. Ela não quer passar pelo não. Então ela acaba dizendo muito sim na verdade. É lógico que tem muito mais coisa, toda uma estrutura emocional dessa pessoa que não tem conhecimento próprio dos desejos dela. Então automaticamente ela precisa do desejo do outro para movê-la. Então a questão, na minha visão principal, é, né? Quando eu digo sim ou eu digo não, o que que tem por trás desse? Quando eu digo não para o outro querendo dizer sim, na verdade eu tenho que me perguntar por que que eu estou usando o outro, né? Por que que eu estou usando o outro para impedir os meus desejos? verdade. Por que colocar o outro no lugar de que, ah, o outro vem, invade e pede e aí eu digo sim porque não. Eu acho que essa é a questão, né? Vamos parar e vamos pensar por que que eu fico usando as outras pessoas, tá? Para me impedir de dizer sim para mim. Por que que eu não posso ocupar meu lugar? Por que que eu não posso realizar meus desejos? Perfeito. Quer dizer, essa é uma das variáveis dessa história, né? Sim, inúmeras. Uma das variáveis que muitas vezes a gente fica usando sim ou não, vou dizer não, não, né? É por causa do outro, mas eu estou dizendo para mim mesmo, por causa das minhas questões. E a gente, essa coisa da gente dizer não, porque a gente sabe por que que está dizendo não, porque naquela situação é adequado. E eu acho fundamental essa história da gente compartilhar não, por que não, né? É a explicação do não, né? Para a gente quebrar um pouco essa história de que não é uma coisa ruim. É, a gente tem essa questão de digo não, não, por que não, né? Mas por que não? Explica esse não. Ontem mesmo eu passei uma situação dessa com o meu filho. Mãe, estamos em férias, meus amigos me convidaram, ele tem muitos amigos, né? E meus amigos me convidaram para ir à casa deles para brincar. Posso? Não. Não, porque primeiro você tem que ser convidado pelos pais, não porque eles têm que falar comigo antes, não porque... E aí vai se explicando o não. Eu acho que isso aí vai acomodando um pouco melhor o não, fica melhor para se ouvir esse não. Quando você diz não, parece que é uma coisa não vingativa e não explica, me vinguei. Não, não e pronto, não. Entendo que tem que ser explicado isso para que o não possa ser, para que ele entenda que esse não, na verdade, é o não de proteção, é o não de, olha, é por conta disso, isso, isso. E às vezes a gente só diz não, não porque não e como diz um programinha infantil, não, porque não, não não é resposta. E Celeste, o não hoje em dia na nossa sociedade chamada dita pós-moderna, ele tem que carregar explicações. Porque nós tentamos fugir da figura do autoritário, do autoritarismo, né? Então, no passado, os pais diziam para os seus filhos, não, pronto, e acabou. Hoje os pais têm que dizer o não e dar a explicação acerca daquele não. E esse fenômeno atual da pós-modernidade, alguns chamam esse período de modernidade líquida ou modernidade tardia, ele influencia todas as áreas de atuação do ser humano, como, por exemplo, na religião, na fé cristã. No passado havia um ar mais legalista nas igrejas, em que o pastor falava muito sobre pecado, e quando você fala sobre pecado, você tem que falar sobre não, né, sobre a negação de certas práticas. Hoje a igreja tentando ser mais carismática no atual contexto, ou tentando ter um carisma, tentando ser mais palatável para o povo, ela trabalha mais com sim. Você vai vencer, você vai conquistar, você tem potencial e esquece um pouco do tema do pecado. Pois é, né, é porque, eu acho que no contexto de igreja, a gente até, religiosos nós, né, cristãos, nos acostumamos a uma coisa assim, não, por quê? Porque é pecado. E aí essa coisa começa a tomar uma outra conotação, e por que é pecado? E aí é um desvio do caminho de fato, porque o entendimento ele é fundamental. Eu até acho bacana e concordo de que os pais não deveriam achar que é quebra da autoridade quando eles têm que explicar, né, porque antigamente não e não. O pai disse não, a mãe disse não, é não e acabou. Eu acho que o mundo que a gente vive, os meios de comunicação, a comunicação fácil, levar a criança, o mesmo adulto, a entender, né, por que você está dizendo um não, eu acho que pode fazer toda a diferença e trazer um contexto de vida muito mais fluido, muito mais leve. Dizer não é defeito? Não, quando necessário, não. Quando necessário, é importante que se diga... Agora, existe uma forma, né, de falar o não, e que é exatamente, de acordo com a geração, o não é recebido de uma forma, né. Então, nós estamos aí com essa nova geração, né, com essa geração que está aí, e que eles têm muita dificuldade de ouvir o não, mas isso aí, na verdade, eles não carregam com eles a responsabilidade. Olhando para o sistema familiar, o que é que acontece? Os pais receberam muito não, ou receberam muito sim, e os filhos têm uma tendência a o quê? A fazer o contrário daquilo que... Então, vem contradizer o sistema familiar. Então, se aquele pai recebeu muito não, ele vai ter dificuldade, ou ele vai dizer excessivamente não, ou ele vai ter dificuldade de colocar o não. Perfeito. Percebe? Agora, isso, o não, ele é muito bem-vindo quando existe uma maturidade psíquica. A pessoa que tem maturidade psíquica, na maioria das vezes, ela sabe dizer o não, né. O não, ele tem que vir em todos os momentos carregado de amor. Isso é primordial. O não carregado de angústia, de mágoa, de ressentimento, de... Então, ele pode ser o não mais certo do mundo, mas ele não vai ser acoplado, ele não vai ser tomado. Quando o não vem com amor, quando você está dizendo o não com amor, não tem como, nem que você fale o não, ou que você fale N, ou que você fale... Ele vai ser recebido. Que energia tem nesse não? Isso é muito importante receber. Como você fala não? Eu sempre busquei dizer não para minhas filhas, primeiro questionando a elas, né. Por exemplo, posso ir na casa do meu amigo? Eu digo, que horas são? Você foi convidada? Não. Agora, ímã, então não é para ir, né? Eu acho, acredito. Então, a conclusão do não é do outro, percebe? Isso é importante, dar a construção do não para o outro, também isso é importante. Do que simplesmente chegar e falar não. Então, aí isso fica... Às vezes é necessário o não. Não, e às vezes não dá para explicar. Geralmente, quando eu não conseguia explicar o não, eu dizia não e confesso, não sei te explicar. É um não de coração. Estou com medo, estou talvez insegura, então sei te explicar ainda o porquê não, mas é não. Entende? Então, eu sempre tentava amaciar o não, né, e isso na maioria das vezes dava certo. E quando tem que dizer não, que é para a saúde e proteção de um filho, é não e não mesmo. E acabou. E acabou. É não e não, entende? Ainda comporta. Mas, mas não, é não. Agora, tem que ter uma maturidade. Para você sustentar o não, você tem que ter uma maturidade. Eu penso, Lucrece, que tem que ter duas coisas, a maturidade e um relacionamento estreito. Ah, com certeza. Uma proximidade. Tem que ter um entendimento entre pai e filho, mãe e filho. Tem que ter coerência. Coerência, porque aí esse não pelo não, ele é aceito. É verdade. Agora, quando ele chega de uma forma que você está percebendo que é um negócio assim de medir forças, aí ele perde essa consistência. Ou ele vem carregado de conteúdo emocional da tua história, da tua vida. Você não está enxergando quem está na tua frente. O não, ele tem que enxergar quem está na tua frente. Às vezes, eu venho carregado do meu estado emocional, da minha história, da minha família. Como minha família disse não? Como a minha família disse sim? E, né, para que que minha família... Eu sempre falo para as pessoas, as pessoas falam, ah, eu estou dizendo muito sim para X coisas. Com certeza, ou a sua família disse muito não para isso, ou a sua família disse muito sim para isso. Não tem outro. Se você está se perdendo no sim ou no não, olha para a tua estrutura familiar e vai buscar lá. Porque lá você vai ver por que que diziam tanto sim e por que que diziam tanto não. Então, tem essa queixão. Eu preciso encerrar esse bloco, mas eu quero chamar a atenção para a sua última frase. Se você está se perdendo no sim ou no não, vai prestar atenção para a tua história. Isso. Porque não é o fato de você dizer sim que é ruim ou não. O fato de você dizer não é se você está perdido nele. Isso, isso. Se você não sabe fazer o contraponto, se você não tem o outro lado da moeda. Nem tudo está perdido nessa história. Eu vou para o intervalo e volto já já e eu queria entender com vocês se uma pessoa que é essa, esse tipo de pessoa, né? Que ela costuma dizer sim para tudo, se ela é efetivamente uma pessoa insegura, né? E por que às vezes é tão difícil a gente dizer não? A gente dizer não. Dizer não atrapalha relacionamentos? É melhor dizer sim. A gente vive numa sociedade que nos estimula a dizer sim para agradar o outro, né? Até onde isso é complicado para essa pessoa que acaba dizendo sim o tempo todo. Vamos para o intervalo. Hoje a gente está aqui conversando um pouquinho sobre essa coisa da importância do dizer não, né? A gente tem tanta dificuldade, nos tempos atuais essa dificuldade tem sido maior. Muitas vezes nós dizemos sim para agradar o outro, para resolver uma situação, para fugir de uma situação. E a gente até alega aqui dizer não atrapalha os relacionamentos. Atrapalha, doutor? Bom, os nãos, eles são importantes nos relacionamentos porque eles nos dão um senso de limite. Através dos nãos eu sei do limite do outro, daquele que está comigo. E eu gosto de fazer a comparação com o trânsito. No trânsito nós temos, em muitos momentos, o sinal vermelho nos indicando que nós não podemos passar. Se não existissem os sinais vermelhos, o que aconteceria com a gente? Nós nos destruiríamos. Então o não, ele serve para a nossa preservação também. É uma forma de nós nos preservarmos. Tem pessoas que não sabem dizer não dentro desse contexto do relacionamento. Há um tempo atrás eu acompanhei um caso, não meu, mas de fora, de uma moça que aceitou um casamento, mas ela não amava o rapaz. Ela disse sim, mas dentro era não. Então ela se casou e depois teve todo aquele drama do divórcio, da separação. O problema aumentou. Então nós precisamos entender que nas relações humanas, o não, ele é positivo, ele é benéfico. E o não está desde a origem da humanidade. Para nós cristãos que acompanhamos, por exemplo, a Bíblia, observamos ali que Deus disse que Adão e Eva não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que eles fizeram? Eles deram um sim para o não de Deus. E hoje nós estamos aqui tratando desse tema porque a humanidade, a partir de Adão e Eva, teve problemas com o trato com o não. Com o trato com o não, né? Realmente, tem pessoas que têm muita dificuldade disso, né? De lidar com o não. A gente está sempre aqui falando, não, quando eu digo não, na verdade eu queria dizer sim, é para o outro, é para mim. Muitas vezes a gente vai dizer não, vai dizer porque aquilo é o melhor para aquela situação, para aquela criança, para aquele adulto, para aquela esposa, para aquele marido, para aquele amigo, né? Eu acho que quem ama diz não, sabe? Eu acho que quem ama diz não, não diz. É exatamente isso aí, impor limites, né? E eu vejo muito, quando falou sobre essa questão do não, os próprios 10 mandamentos, né? Não faça, não, não, não. Mas é o quê? É para você ter um limite, é para o teu bem-estar. É o que eu falei no início. O não, nem sempre, ele é para o mal, né? Nem sempre é para a minha ruína. O não, muitas vezes, vai ser sim, para que eu esteja bem, né? E isso precisa ser conduzido de uma forma bem tranquila, para que eu entenda isso. Isso já começa desde pequeno, né? Desde de criança. A criança precisa entender que o não, não é porque mamãe, papai está zangado com você e tal. É para o seu bem, né? Para que você tenha limite, para que você tenha bom senso. O não faz isso. Mas isso precisa ser, já desde pequeno, fomentado nessa cabecinha, para que ele não tenha tanto, ele ou ela, não tenha tanto problema lá na frente de ouvir não e de dizer não também, né? Até aqui, até aqui pode. Daqui para lá, não. Porque pode me trazer consequências ruins. E hoje a gente vê uma sociedade muito complicada, com consequências muito ruins, porque não consegue ouvir não, né? Eu me lembro aqui do caso da Suzane Von Richthofen e muitos, eu lembro que muitos psicólogos e terapeutas, né? Na época comentaram sobre isso, que foi uma pessoa que sempre ouviu sim. E quando ouviu um não dos pais a respeito do relacionamento que estava tendo com o namorado na época, acabou no que acabou, né? Deu no que deu. Ajudou a planejar a morte dos pais. Então, é uma pessoa que tem dificuldade de ouvir não, porque sempre ouviu sim. Não teve esse bom senso, não teve esse limite. E eu, como trabalho com criança, percebo muito isso. Os pais dizem sim o tempo todo porque acomoda, porque agrada, porque aí não entra num confronto, não entra num conflito. Porque às vezes dizer não, você vai entrar num conflito. Mas você tem que entrar num conflito de uma forma tranquila. Tentar caminhar, conduzir esse não de uma forma tranquila, né? Mas às vezes é mais tranquilo você dizer sim, sim, e aí fica todo mundo bem, né? É, o que acontece é que, na verdade, a gente acaba ficando com uma visão muito reducionista do não e do sim. Exatamente isso que complica, né? É lógico que quando eu estou dando, estou dizendo o tempo inteiro sim para o outro, atrás eu estou dizendo, quando eu estou dizendo não, eu estou dizendo sim aqui. Quando eu estou dizendo sim, eu estou dizendo sim aqui também. Então, quer dizer, o sim, quando eu falo, fico dizendo sim, é porque aqui atrás eu estou presa num sim também. Eu estou na minha estrutura familiar, perdão, na minha estrutura familiar, eu também estou dizendo sim. Ou seja, eu estou a serviço, eu estou a serviço da minha estrutura familiar. Eu estou presa, eu não posso ter uma evolução X ou Y porque eu estou presa. Nessa medida, então, eu acabo ficando presa, eu acabo tendo uma dificuldade de estruturar, né? Da minha estrutura psíquica, eu tenho uma fragilidade, eu fico muito frágil. Automaticamente, eu vou dizendo esse sim, né? Para a sociedade, para o companheiro, enfim, para todo aquele que está à minha frente. Só que, na verdade, isso vem de trás. Talvez a grande dificuldade das escolas é que a escola ainda tem essa visão muito reducionista, que é a relação, né? Aqui na frente. E não consegue olhar para um campo sistêmico que existe atrás desse aluno. O que é que vem atrás? Já estamos mudando muito, graças a Deus, né? Mas ainda é muito reducionista o sim e o não. Porque nós temos uma história atrás. E essa história que vem é que vai dizer se essa pessoa vai ter condição de dizer sim ou não, ou não. Percebe? E isso é muito importante olhar para esse indivíduo. Na medida que ele fala sim demais, ele está dizendo não para ele. Mas aqui atrás ele está dizendo sim. Eu não evoluo porque eu não posso. Por quê? Eu estou presa aqui. Por que eu estou presa aqui? Eu não estou presa aqui. Eu estou presa aqui atrás. Presa uma história lá atrás. Exatamente. Eu estou presa no meu sistema familiar. Deu uma das coisas bacanas da gente poder tratar um pouquinho. E quem sabe quebrar aqui hoje esse mito de que dizer não é ruim. De que dizer não é problema, né? Dizer não é tão bom quanto dizer sim. É tão importante, tão necessário quanto. Desde que aquilo que a gente já colocou aqui, esse não seja dito de uma forma embasada, de uma forma pertinente. E dizer não precisa ser rude? Quando a gente diz não, precisa ser rude para dizer não? Você pode falar o não com amor, né? E como foi falado aqui, né? E as pessoas, por um desejo, às vezes, de quererem parecer ser boazinhas, de transmitirem uma imagem de ilegais, elas sucumbem à tentação de só dizer o sim, né? E isso tem consequências gravíssimas na vida, né? Às vezes, naquele momento ali, a pessoa evita um conflito. Disse sim aqui, não tem briga nenhuma, essa pessoa tem um temperamento difícil, então vou falar sim para ela para evitar problemas futuros. Mas, a longo prazo, é como uma bola de neve. Sim, 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 a bola de neve vai aumentando, aumentando, até que ela se rompe e o conflito surge mais cedo ou mais tarde. E a necessidade do ser humano, muitas vezes, de ser vítima, né? O ser humano, às vezes, tem uma necessidade de ser vítima. Porque ele, sendo vítima de alguém, ele tem um ganho de alguém no sistema que vai dar o colo, né? Muitas vezes, hoje, nem tem mais, mas ele foi criado tendo esse... Eu vejo muito isso quando muitas crianças, não falando mal dos avós, ao contrário, eu acho um colo maravilhoso. Mas, muitas vezes, a criança que é criada, né? Ela acostuma, ela vem da rua e a avó, não, porque o culpado é o outro. Aí dá aquele colo. Não, porque o culpado é o outro. Então, dá aquele colo. Então, quer dizer, a criança cresce sem perceber, não só a avó, os pais também, sem perceber que ela está falhando, que ela tem que criar uma estrutura de poder dizer não, de pôr limite no outro. E aí, quando o outro sempre é o culpado, essa criança não aprende a ter limite. Vai ser um adulto que não vai aprender a pôr limite. Porque se o outro sempre... Então, esse lugar de vítima que eu crio para mim, que eu criei na infância e eu tinha um ganho secundário ali, mais tarde, esse adulto, ele não sabe por que ele não sabe dizer não. Lógico que nós temos uma gama de situações que levam o indivíduo a não saber dizer não. Mas, geralmente, vem da estrutura de infância dele que ele ali, por alguma situação, uma mãe extremamente agressiva, um pai agressivo demais, se ele disser não quando criança, ele vai ser punido severamente. Vai ser um adulto que vai... Quando ele diz não, é tão angustiante, parece que vai aniquilar ele, que ele não consegue dizer não. Aí, depois, ele não sabe por que ele não consegue dizer não. Mas, na infância dele, ele não pode dizer não. Então, temos vários parâmetros para um adulto não conseguir dizer não. Ou, então, parte para outro extremo também, né? O não da relação de poder. Então, eu digo não porque eu posso. Quando a criança chega adulta, agora também... Sou eu que mando, né? Exato. Agora também vou dizer não. Chegou a minha vez agora. Na visão, né, da sistêmica familiar, muitas vezes um pai, ele diz não para um filho porque ele precisa depositar nesse filho toda uma insegurança que ele tem de vida. Então, ele tem que manter essa criança imatura, né? Porque ele deposita ali a infantilidade dele. Automaticamente, isso vai perpetuar nas próximas gerações. Esse não vai perpetuar, né? Essa dificuldade de dizer não. Porque esse pai, com certeza, também tem dificuldade. Isso é da estrutura. Se um pai não tem, não diz não, automaticamente isso vai gerar consequências. A gente está falando daqueles pais que só sabem dizer não, né? Que não param para conversar. Que não explicam, não preveem situações de risco, né? E que diz não quando tem que dizer sim. E quando poderia dizer sim, poderia trabalhar sim, mas ele está ali em cima do não. É porque realmente ele acabou vindo de uma estrutura complicada, né? E que ele agora não consegue. Ele está aproveitando o seu tempo, efetivamente. Temos que ver também, Celeste, que além da questão da criação familiar, tem a pessoa enquanto indivíduo. Porque às vezes a pessoa teve uma educação muito autoritária e ela teve dificuldade na fase adulta a dizer não. Às vezes ela teve uma educação muito permissiva e teve dificuldade em dizer não, porque só ouviu sim, né? Se tornando um adulto mimado, com ausência de senso de limites, com problemas nos relacionamentos, né? Então, além da criação, eu creio que existe o fator individual, né? A sua alma, né? Aquilo que você é reagindo aos fatores, os elementos que estão ali presentes na sua criação. Como você recebeu, não é mesmo, Bruno? Como você recebeu o que te deram, né? O que você fez com isso, né? Sim, o que você fez com o que você recebeu. E agora como é que você vai tratar isso nos teus relacionamentos, na tua família? É mais fácil para a criança esse aprendizado, né? De dizer não, de dizer sim, de lidar com essas questões na infância, dentro de casa ou na fase adulta, a pessoa ainda pode aprender de uma forma tranquila ou na fase adulta ele já vai aprender a dizer não pela dor. Como é que é essa história? Eu vou para o intervalo. Com certeza pela dor. E a gente volta com essa questão, tá bom? Vamos lá. Hoje, né, a gente falando aqui sobre a importância do não, a gente não pode deixar de provocar você para parar e pensar como que você lida com o não. Você só diz não, você só diz sim, você tem equilíbrio, você diz o não pelo não. Como é que é isso, né? A gente não pode ter medo de dizer não. Isso é super importante, como a gente já viu aqui, né? É poder dizer não para fazer funcionar os sinais vermelhos, para poder liberar os verdes também, né? Faz parte do relacionamento. E um bom relacionamento, ele tem muitos não. Se ele só tiver sim, tem alguma coisa errada nessa história, né? Um está morto na relação, né? Alguém está, né? Alguém está morto na relação. Alguém com certeza está morto, é verdade. Porque uma relação equilibrada, onde os dois estão vivos, né? Existe o limite, né? Eu posso ir até um limite e o outro pode vir até o limite dele. Então, quer dizer, os dois estão vivos. Agora, quando um só diz sim, está morta. Emocionalmente, ela está morta. Os desejos dela não estão aparecendo. Agora, muitas vezes, apesar dela dizer sim, de um dizer sim ou um dizer não, né? É importante perceber como está esse relacionamento, né? Está fluindo bem? Está fluindo saudável? Então, os dois estão dizendo, às vezes, dá a impressão de que um está dizendo mais, né? Existe um teórico muito interessante, que é o Bertrand Helen, ele fala o seguinte, quando o equilíbrio do dar e receber, quando não existir equilíbrio entre o dar e receber, está fadado ao fracasso, à relação. Verdade. Então, esse equilíbrio entre o dar e receber. Então, o não é importante por isso, né? Que é esse equilíbrio. Quando isso não está equilibrado, então a tendência do relacionamento, a tendência do amor é ser congelado. Então, a distância. Verdade. E o não, Celeste, ele gera também uma palavra chamada respeito. Porque a partir do momento que eu sei o limite da pessoa, eu passo a respeitá-la de acordo com aquele limite. Eu estou enxergando a pessoa, né? Eu estou enxergando, né? Quando ela chega e diz não, eu, epa, essa pessoa tem postura, tem firmeza, ela sabe o que quer. Quando a pessoa não sabe o que quer, ela pode atrair pessoas manipuladoras, pode atrair pessoas, as deitonas, né? Pode atrair uma série de personagens que vão fazer mal a ela, né? O não me dá uma carga de respeito também. É como, por exemplo, um funcionário na empresa que não sabe dizer não para o seu patrão. Aí diz sim para uma determinada função e tarefa na empresa. Ele faz aquela tarefa que ele não sabe fazer bem, né? De forma ruim, de forma precária e depois ele atrai para si o desrespeito. Poxa, você não disse que sabia fazer isso? Você assumiu a sua função, assumiu esse trabalho aqui e você não fez da maneira como deveria fazer, né? Não era melhor dizer que não sabia? Mas a pessoa, por medo de dizer não, ela disse que sabia, né? Disse sim e trouxe consequências agradáveis e o desrespeito para a sua figura também. E aí, trazendo assim até para agora, para a minha área, em escola, o grande conflito é exatamente essa questão do não. Porque não impõe regras, escola tem regras, qualquer instituição tem suas regras, a vida tem regras, né? E a gente vai esbarrar muito no não. E a gente tem muito esses conflitos exatamente por conta disso. Do não mal falado, do sim mal falado, do não quando era para dizer sim, do sim quando era para dizer não. E dá um revertere. É a hora que a gente tem essas regras aí quebradas, né? Esse mesmo teórico, Bert Henley, ele fala o seguinte, que quando a estrutura hierárquica da família não acontece, ou seja, pai no lugar de pai, mãe no lugar de mãe, filho no lugar de filho, automaticamente na escola eles não vão aceitar a autoridade. Por quê? Porque já que na família de origem, né? Ou nos pais, isso está trocado, né? Então, automaticamente, essa criança vai ter dificuldade social. Por quê? Porque a hierarquia está trocada na sua origem. Então, essa criança vem com uma energia de uma troca de autoridade. Então, ela vai para a escola, já que em casa ela é autoridade e não os pais, ela vem para a escola achando que ela é autoridade na escola. Ela vai refletir, é o espelho, ela vai refletir o que ela reflete na sua estrutura familiar. E aí, com um conceito muito errado de autoridade, né? Sim. Essa história de que a autoridade é aquele que manda e o outro obedece. A autoridade é você que chega e faz e acontece. Esse é o conceito mais errado do mundo de autoridade, né? Autoridade não é isso. Autoridade é respeito, é admiração, é coerência. É coerência, é você sentir segurança naquilo que você, é que é estabelecido nos passos que podem ser dados. E não, essa história de eu mando, você obedece, então eu sou a pessoa que tem o poder. Tem uma palavrinha aí, bom senso. Bom senso, perfeito. O tempo é o tempero da questão aí. Use o sim com o bom senso, use o não com o bom senso, viva com o bom senso. A grande questão é que não se tem vivido com o bom senso. E aí, entra assim em conflito. Ao invés de você trabalhar a criança, tem que trabalhar os pais nessa questão. Tem que trabalhar os pais para que a coisa tente mudar um pouquinho e aí a gente consegue trabalhar um pouco com a criança. Vamos falar sobre essa questão. Qual é o melhor tempo de se aprender a ouvir e a dizer não? É na infância? Quando a gente não aprende na infância, aprender isso na fase adulta já vai ser meio que pela dor? Como é que é essa história, né? A pessoa, a criança que não aprende a lidar com o não, ela vai ter dificuldade não só no contexto familiar, mas no contexto da escola, no contexto social, de uma maneira geral. Como é que é essa história? Quando é que é mais fácil? Na verdade, eu não posso dar aquilo que não me deram, né? Então, eu só posso dar aquilo que eu aprendi quando criança, lógico, enquanto criança, né? Então, na medida que os pais não deram isso para essa criança, não ensinaram a ela, porque, na verdade, quando você diz não para uma criança, olhando para essa criança com sentido de proteção, você não está dizendo não. Você está dizendo sim para ela, né? Sim no sentido de... Porque você está olhando para ela, você está protegendo ela, você está olhando para o futuro dessa criança, você está olhando para a adolescência, porque amanhã vão oferecer droga, vão oferecer bebida. A criança acha que no mundo, todo mundo vai ser pai e mãe, porque é a matriz dela, né? Pai e mãe, não é mesmo, Bruno? É a matriz. Então, da forma que os pais conduzirem isso, ela vai olhar para o mundo e vai ver todo mundo como se fosse pai e mãe. Verdade. Até que ela comece a perceber que não é bem assim, vai demorar. Então, nesse sentido, se os pais falam muito sim, quando vier uma pessoa e vai falar para elas, olha, usa essa droga porque é muito bom para você. Os pais diziam isso, ela, né? Espera aí, então, vai usar, vai acreditar em quem está falando. Por quê? Porque não ensinaram essa criança a questionar, a perceber, a entender, a receber o não, a frustrar, percebe? Porque o não gera frustração. E você só... Porque o não, para quem não está acostumado com o não, ele é meio aniquilador, é como se a pessoa fosse morrer quando ela recebe o não. É por isso que a gente acha que o não é ruim, né? Isso, porque o não, dependendo da estrutura de receber não, nossa, parece que a pessoa vai morrer. Ele se sente o rejeitado, o mal amado, o excluído, né? Perdeu. E acaba vitilizando nisso aí. Exatamente. Então, é muito importante, a cultura do não tem que ser mais trabalhada na sociedade, que o não significa também atrás do... O que tem atrás do não? É um sim para você? É uma proteção? É um futuro que eu estou... Ah, por isso que um dia eu te disse não. Porque hoje você está sabendo dizer não. Quantas vezes a gente ouve exemplos, né? Pessoas que dizem assim, cara, hoje eu agradeço, meu pai, minha mãe, me disseram não. Na maioria das vezes, na maioria das vezes. Foi o não que fez diferença. Ensinaram a ponderar sobre o não, a pensar sobre o não, eu ganhei esse não por quê? Peraí, porque pode ser isso, isso, isso. Então, fica mais fácil encarar esse não. O não passa a ser o sim, é o não educativo, né? É o não que a gente percebe que vai ser para o nosso bem. É, reparem que nós estamos falando de tudo aqui ligado à nossa origem, aos primeiros anos da nossa vida no nosso lar, não é verdade? Alguns tiveram uma educação mais autoritária, outros menos autoritária, mas a questão é que nós todos somos adultos, né? Eu creio que a maioria dos telespectadores são adultos, né? E nós temos que transcender a nossa própria educação, caso ela tenha sido deficitária. Não importa se, de repente, sua família te criou ou mal. O que você vai fazer a partir do momento de hoje? De repente, essa pessoa que está nos assistindo agora, ela teve uma educação ruim, que a prejudicou, a tornou um adulto inseguro, uma mulher insegura, um homem inseguro que não sabe dizer não. E agora, a partir dessa informação, ela vai poder dar um novo rumo para a sua vida, para a sua história. A nossa criação, ela é importante, ela é a base da nossa estruturação adulta, mas ela não é a determinação de toda a nossa vida. A gente pode mudar. Nós podemos mudar. O rumo dessa prosa, né? Isso. Da mesma forma, se a gente entender o que acontece, se a gente entender os processos, a gente consegue mudar. Às vezes vai doer um pouquinho, né? Porque a gente não lidou tão bem até aqui, mas daqui em diante dá para mudar. Dói um pouco, vai acomodar um pouquinho. Pode procurar ajuda também, né? A verdade, exatamente. A verdade é justamente isso, que muitas vezes tem uma inocência. A consciência da pessoa, ela não tem noção de que ela está dizendo muito sim. Ela só chega no consultório quando ela está muito prejudicada. Quando a vida dela está prejudicada e ela nem percebe que ela está dizendo muito sim para o outro e pouco sim para ela. Verdade? Então, assim, e está dizendo não para ela, no caso, né? Ela está dizendo muito sim. Então, essa é a questão, né? Que a pessoa, na inocência emocional, ela não percebe o quanto ela está se prejudicando. Quando ela vai ver, ela já está no fundo do poço de tanto que ela falou sim e não disse não, né? Então, isso é a grande questão. É preciso levar em consideração esses fatores inconscientes, porque a grande parte do nosso comportamento, ele é inconsciente. A gente não está se monitorando o tempo todo, né? Não está atento o tempo todo. Não está atento o tempo todo, né? E muitas pessoas são inconscientes de si. Elas não se dão conta do que estão fazendo, até que precisa de um olhar de um terceiro. Esse terceiro, no caso, vai ser uma psicóloga, um terapeuta, né? Que vai mostrar para ela onde que ela está falhando, né? Onde que ela está agindo de maneira equivocada. É, porque muitas vezes a gente se anula mesmo, né? A gente se acostuma a só olhar para o outro, não olhar para a gente mesmo e aí vai deixando. Só que chega um ponto que muitas vezes isso acaba com relacionamentos, acaba com casamentos, acaba, separa pais de filhos, porque, né? Os filhos vão embora porque não aguentam uma determinada situação, cria situações de atritos e prejudica muito mais do que favorece, né? Os relacionamentos. Então, dizer não, a importância do não é fundamental na nossa vida. E a gente tem que parar com essa história de que dizer não é ruim, né? A gente tem que trabalhar e poder aprender a dizer não da forma e na hora certa. Eu já preciso de novo ir para o intervalo, vou para o nosso último intervalo. Eu ainda queria abordar com vocês o seguinte, qual é a melhor forma de reagir a um não quando a nossa expectativa era um sim? A gente tem que encher de vontade aquele sim e de repente, pá, é não. O que fazer? Como reagir? Como lidar com isso? Logo depois do intervalo. Vamos lá. Isso aí, já aqui no nosso tempinho final do programa, né? Vamos para essa questão. Qual a melhor forma da gente reagir a um não quando toda a nossa expectativa era um sim? Olha, a melhor forma é você aceitar inicialmente a frustração de ter recebido um não e olhar para outra pessoa e não só para si e pensar, né? E achar que aquilo é um ataque e pensar exatamente por que aquela pessoa também está te dizendo não. Qual é o sim que tem para aquela outra pessoa, né? Eu acho que quando você coloca, se coloca no lugar da outra pessoa, né? Por que que a outra pessoa disse não antes de se frustrar intensamente? Eu acho que isso é importante. Você fazer, trocar de posição, né? O que eu diria no lugar dessa pessoa? Isso é muito importante. E é pensar na situação toda, na questão toda, né? Por que que eu recebi esse não? O que que poderia vir depois? Se acontecesse um sim, qual seria a consequência? O não, qual é a consequência? É fazer uma análise de todo, não só da outra pessoa que está dizendo o não, mas também do contexto todo, né? É parar, respirar, opa, recebi o não. Peraí, mas por quê? E tentar entender a situação. E a mentalidade infantil é que recebe o não de forma muito agressiva. A mentalidade infantil, ela é assim. Então, quando você receber o não, que isso balança muito com você, peraí, pega na mão da tua criança, entende? Fala, opa, você não é criança, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lidar com esse não. Vamos ver o que que tem aí atrás desse não, que está te perturbando tanto. Você não é mais aquela criancinha que o papai dizia, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Foi como o Bruno falou, né? É lidar um pouco com o adulto também, isso é muito importante. E não entrar naquela posição de vítima, né? Essa posição de vítima é muito danosa para o ser humano. Ela, qualquer não, ela entra numa posição de vítima, ela congela a relação, ela não vai lá e vai, peraí, não entendi teu não. Vamos ver como é que é esse não. Me faz entender melhor, né? Vamos pôr amor no coração e vamos trabalhar esse não. Para eu aceitar, ó, está difícil, eu não estou aceitando. Você me ajuda a aceitar esse não? Você pode me explicar melhor como é que você... Eu não estou entendendo esse teu não. Primeira coisa é você falar qual é a tua reação. E olha, amiga, esse não que você me disse bateu feio aqui. Eu sempre tenho esse hábito de falar, hum, me incomodou. Não sei o que foi, aconteceu algo aqui em mim que me incomodou. Dá para você me explicar um pouco melhor isso? E esse carinho que existe entre os relacionamentos. É o que eu digo, coloca o amor, né? Se coloca no lugar do outro, sai desse lugar de criança, de vítima. E essa questão, né? De que você, se te incomodou, fala que incomodou. Procura entender. Não gela a relação, né? Não gela a relação. Tem que ter uma humildade também, né? Aquele não, às vezes, é importante para mim, para o meu crescimento pessoal. E também ter uma visão positiva do não. O não não é negativo sempre. Ele pode ser positivo, às vezes, uma porta que se fecha aqui abre outras portas à frente. Um não, quantas pessoas receberam um não e depois viram mais à frente, que foi fundamental aquele não. Foi tão abençoador. E é necessário coragem, né? Você ouvir o não e ficar por aí, é necessário coragem para ter esse tipo de postura, de que, olha, não gostei de ouvir isso. Por que esse não? Por que, né? E olha, não foi legal para mim. Não fluiu bem, né? É, não fluiu bem. Vamos lá, vamos conversar sobre esse não. E isso é necessário coragem, porque, geralmente, o que a gente faz? A gente engole o não. E sai como vítima, e sai como vítima. Às vezes bate o pezinho, faz biquinho. É, a criança, entra a criança. A criança domina a gente. A gente, o tempo nosso está acabando, eu ainda queria, eu vou direcionar essa para o Bruno. Essa pergunta aqui para o Bruno, por conta mesmo da nossa questão de tempo, né? A gente está falando e falando da importância de você ser adulto na hora de receber ou não. Chama o teu adulto, né? Guarda a tua criança, chama o teu adulto aí para fazer entender por que desse não. Mas quando é a criança que leva o não? Qual a importância do não na vida futura de uma criança? Isso pode fazer diferença? Pode fazer total diferença na vida dela, né? Como eu disse aqui agora, uma porta que se fecha abre outras portas. Um não para uma criança vai gerar um adulto consciente dos seus limites. Nós vivemos em uma sociedade de muitas pessoas inconscientes dos seus limites. Elas acham que podem fazer tudo. Acham que o mundo é somente delas. Não tem aquela expressão, poxa, ele lá vai um sozinho no mundo. É aquele jeito que está dirigindo, não vê outros carros, não vê sinal, ele está sozinho, não tem mais ninguém, né? Ali tem um adulto que na sua infância precisou ouvir alguns não. Os pais precisaram, de repente, ter botado ele de castigo e não colocaram, né? E agora está ali dando muito trabalho para a sociedade, prejudicando até a vida de outras pessoas, né? Porque se a pessoa prejudica a sua própria vida, ela está errada, ela tem que se preservar, né? Mas às vezes ela se prejudica e prejudica os outros. Verdade. E tudo isso está ali na gênese, na gênese familiar, na estrutura familiar, né? É isso aí. Queridos, brigadíssima pela presença e participação de vocês. Acho que foi uma boa reflexão aqui sobre a importância do não. Obrigada pela sua presença. Seu tchauzinho rapidinho para o telespectador. Então, tchau para a minha família, logicamente, né? Para a minha equipe, que a gente às vezes precisa dizer muitos nãos. Enfim, foi muito bom estar com vocês. Obrigada, Bruno. Um tchau para a minha família, para os meus clientes, para os meus alunos, e para os membros da minha igreja. E para vocês também, né? Que Deus abençoe a todos. Bom, eu vou dar um tchau para as pessoas que aprenderam com esse programa a dizer não. E a ouvir não também. E a ouvir não também, né? Agora, muito interessante, vou falar uma coisa rapidinho, né? Que aprender a dizer não também é você aprender que o caminho, às vezes, também é solitário. É isso aí, é isso aí. Se você não aprende a ser só, né? Você vai ter muita dificuldade de dizer não. Tem os teus momentos de solidão, né? Exatamente. A decisão é solitária. Isso. A decisão, a responsabilidade é solitária. Tudo tem um preço. E quem aprende a ficar só, não fica sozinho. Isso. Isso mesmo. Obrigadíssima, queridos, pela presença, pela oportunidade do papo aqui no Cabeça para Cima de hoje. Obrigada a você também que está em casa, participou com a gente. E terminamos o programa. E você já sabe, né? Que a gente sempre termina com boa música. E quem canta para a gente hoje é a nova igreja. Abençoando o nosso dia, o nosso tempo. Paz. Música Brilhou na escuridão do meu entendimento Me revelou quem tu és em mim E quem eu sou em ti, amado salvador Tua luz brilhou na escuridão do meu entendimento Me revelou quem tu és em mim E quem eu sou em ti, amado salvador Tua luz brilhou na escuridão do meu entendimento